Olá, eu sou o Matias, eu sou da equipe de mobilização de campo do Guaicuí, aqui na área 4, que compreende os municípios de Pompéu e Corvelo. Hoje nós estamos aqui em Fazendinhas Baú, que é uma comunidade no município de Pompéu, que tem uma série de problemas de falta de acesso à água, à energia elétrica, que vem de muito tempo, vem de uma relação conflituosa com a empresa que loteou esse território aqui, e que se agravaram depois do crime da Vale no Rio Paraupeba. A comunidade demandou em várias reuniões de núcleo, em várias conversas com o Instituto Guaicuí, que o Guaicuí intercedesse, conversasse com o poder público, conversasse para tentar resolver essa questão. E hoje nós tivemos a felicidade de conseguir convidar, trazer aqui à comunidade Fazendinhas Baú, o procurador-geral do município de Pompéu, para tirar dúvidas da comunidade sobre o processo de regularização fundiária, que é uma das maneiras, talvez a principal maneira, dessa comunidade poder acessar esses serviços básicos e essenciais, que são a energia elétrica e a água. Caso a comunidade conseguisse isso, esperamos que consiga, com certeza tem uma vida mais digna para as pessoas daqui, e vai fortalecer essa comunidade tão importante nessa luta pela reparação do crime da Vale no Rio Paraupeba. Eu resíduo aqui, na Fazenda Baú, eu estou resíduo aqui, a gente tem falta de luz, muita falta da luz e a água, fala que o terreno está irregular, pede dinheiro, tem que pagar, arrumar documento, a gente tem que pagar para receber uma escritura, e a gente é perdido nisso aí. A gente também está perdido, porque escritura a gente pega em cartório e em prefeitura, e a gente não está entendendo. A gente não está entendendo como, porque em cidades grandes aí ninguém tem escrituras, eu conheço várias cidades que o pessoal não tem escritura e tem iluminação. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com o Instituto Guaicui. Seguimos, juntos e juntas, na luta pela reparação integral.